Música Quero aqui fazer, em nome do CISEM, da Unidade de Museus, da Secretaria, os nossos agradecimentos à Elisabeth, representando aqui o Instituto de Estudos Brasileiros, em especial a você, Elisabeth, que abraçou essa ideia desde o primeiro momento, quando a gente, enfim, andando de metrô, saindo de um encontro na Casa Mário de Andrade, conversando sobre, enfim, as nossas esferas de atuação. Vimos que tínhamos a Valdiza como objeto de atenção e, a partir dali, a Elisabeth, na hora, ela é sempre assim, topou, vamos fazer e estamos fazendo. Então, é uma honra para a gente essa parceria com o Instituto de Estudos Brasileiros, o IEB, da USP, e dentro dessa nossa diretriz de atuação em parceria, é mais um grande parceiro que a gente traz aqui para o Encontro Paulista de Museus. A palavra é sua. Obrigada, Davi. Boa tarde a todos e todas. Eu acho que todas as honras e as alegrias são nossas, porque estar aqui nesse momento, reencontrar pesquisadores que nos buscam ali no Instituto de Estudos Brasileiros, pessoas queridas, então, a honra é toda nossa. O tamanho desse evento e também hoje nos encontrarmos para celebrar o tamanho que é essa pessoa que foi a Valdiza, mas ainda é. Para nós, para quem não me conhece, é importante que eu conte que eu falo mais do espaço do arquivo. Claro que, por conta das parcerias e dos desenvolvimentos, cada vez mais nós, arquivos, bibliotecas e museus, ficamos mais irmãos do que nunca, e é assim que tem que ser mesmo. Mas eu falo representando o arquivo do IEB, onde está depositado o arquivo da Valdiza Rússio, e quem nós vamos celebrar hoje e celebrar sempre, mas hoje de uma maneira especial, porque nós contamos com, dentre outras pessoas, a Viviane Sarraf, que representa aqui o projeto, um projeto muito especial para o arquivo do IEB e para o IEB como um todo, e ele trouxe para a gente a possibilidade de nós revermos esse imenso arquivo. Para vocês terem uma ideia, o arquivo da Valdiza, ele compõe um dos três grandes conjuntos documentais que nós temos. No caso do arquivo do IEB, nós brincamos que as pessoas que estão depositadas lá são nossos amigos póstumos. As caixas onde tem os documentos, elas estão apenas pedindo para nós abrirmos e eles vão nos contar histórias. contar histórias do passado, para que a gente repense o presente e planeje o futuro. O arquivo da Valdiza tem nos feito isso, com essa equipe maravilhosa coordenada e liderada pela Viviane Sarraf, mas ele é um dos 150 conjuntos que estão sob a nossa guarda e ele está ao lado dos grandes arquivos em relação à quantidade de caixas. Ele só compete com o arquivo do professor Milton Santos, que é conhecido mais pontualmente como geógrafo, mas tem outras áreas de formação também, e o arquivo do Mário de Andrade, que todos nós conhecemos e é o nosso grande amigo. Então, mas eu só, eu conto a história, eu não faço a história. A história hoje vai ser feita pela presença de vocês e pela presença da equipe que vai compor a mesa. Então, eu só vim mesmo, em nome do professor Paulo Teixeira e o Mati, que é o nosso atual diretor, reforçar na pessoa do Davi o nosso agradecimento ao CISEM, que é um órgão tão irmão e tão companheiro e a gente precisa cada vez mais fazer as coisas juntas. Eu também agradeço a Angélica Fabri, da Campo Ortinari, que é a grande organização aqui, e a Regina Ponte, que é a nossa coordenadora querida da Unidade de Preservação e Patrimônio Museológico. Abraçando essas três pessoas, eu abraço todas as pessoas que estão por trás. Por quê? Porque eu também represento mais de 45 pessoas que, nesse momento, atuam no arquivo do IEB e estão lá. Enquanto a gente está aqui, tem muitos que estão lá, deixando, então, um convite para que quem for nos conhecer, por favor, entre em contato com a gente. Vai ser um prazer receber visitas técnicas, grupos de pesquisa. E o próprio atendimento ao pesquisador, atualmente, ele funciona de segunda a sexta, das 9 às 13 horas. E a melhor maneira de que vocês têm para falar conosco ou é entrando no nosso site ou é mandando um e-mail para a gente. Vou pedir licença, vou deixar o nosso e-mail, que é arquivoieb.usp.br. E, para falar com a própria direção do Instituto de Estudos Brasileiros, o nosso e-mail é ieb.usp.br. Venham nos visitar, venham visitar esses amigos póstumos que estão lá só esperando um aceno de vocês para abrirem suas caixinhas e recontarem histórias que, realmente, quem trabalha com arquivo pessoal sabe e, para quem não trabalha, fica o convite. É algo realmente encantador. Então, venham se encantar conosco, assim como nós nos encantamos com vocês, principalmente vocês dos museus, nossos irmãos. Eu acho que é isso. e só muito, novamente, obrigado ao Davi, que topou numa conversa simples que a gente teve. Essas pessoas que fazem, fazem realmente a diferença. Muito obrigado. E, agora, nós vamos ouvir as verdadeiras especialistas, pessoas tão queridas que vão compor essa mesa e que elas, sim, vão contar a verdadeira história dessa mulher maravilhosa e elas nos ajudam a recontar essa história a partir da organização do acervo que está lá sob a nossa guarda. Muito obrigada. Então, é isso. No momento em que, quando iniciamos essa conversa para realizar o seminário, a gente já tinha também a perspectiva da criação da medalha Valdesa Rússio. E, então, já concebemos tudo isso dentro dessa ideia de que esta homenagem à Valdesa se completaria com o seminário, e com a apresentação dos estudos que as pesquisadoras têm feito. E, aqui, nesta sala, Beth, creio que todos que estão aqui presentes já ouviram falar da Valdesa, têm alguma referência sobre ela, se não bibliograficamente, como pesquisadores ou como profissionais de museus. Mas, tem algumas pessoas que conviveram com a Valdesa. Bom, várias, estou vendo algumas aqui. Uma delas, e eu quero aqui também render a homenagem, é a nossa querida Dina Jobs, que está ali, sentadinha do lado da Angélica, que estava me contando agora há pouco, assistiu à defesa de mestrado da Valdesa. Então, lógico que não faltaria a este evento. A Dina Jobs, que foi também diretora, me antecedeu lá, foi a primeira diretora do Grupo Técnico de Coordenação do Sistema Estadual de Museus, que é importante ressaltar, tem uma longa história e com muitas realizações, e a Dina foi uma dessas protagonistas nessa trajetória do Sisei. E tem outra pessoa que também conviveu muito de perto. Tem muita gente que, nos bastidores, fala que é a principal discípula da Valdesa. E é ela que nós vamos convidar para mediar essa mesa, Maria Cristina de Oliveira Bruno. A Cristina Bruno, como nós chamamos, é museóloga, professora titular em museologia no Museu de Arqueologia e Etnologia da USP, onde foi diretora na gestão 2014 e 2018. Atua junto ao Programa de Pós-Graduação Interunidades em Museologia, a qual ajudou a fundar, a construir, a aprovar e a instalar, e desenvolve estudos sobre comunicação e planejamento museológicos. Licenciada em História pela Unisantos, especialista em museologia pela Fundação Escola de Sociologia e Política da USP, mestrado em História Social e doutorado em Arqueologia na USP, obteve os títulos de livre docência e professora titular pelo MAI da USP. Cristina, é com grande prazer que eu passo a palavra a você. Ela que vai conduzir agora a mesa, está bom? Obrigada. Muito obrigada. Bem, boa tarde a todas e todos. Naturalmente, é uma emoção muito grande coordenar essa mesa de colegas e, sobretudo, participar desse evento, porque acho que nós temos passado aqui momentos, nesses dias, extremamente, por um lado, emocionantes, acho, desde o primeiro momento, e, por outro lado, também de enorme aprendizagem, a cada momento, a cada fala, é uma nova aprendizagem. E eu sempre fico pensando que, no fundo, acho que essa é a grande homenagem à Valdisa, a resistência de alguma coisa que ela sonhou muito, lutou muito, realizou muito também no seu tempo e a seu tempo. Então, acho que isso realmente é... Acho que a melhor homenagem que nós podemos prestar a ela é continuar nessa discussão, continuar nessa aprendizagem. Então, eu estou bastante contente, feliz e agradecida. E, ao mesmo tempo que agradeço, o cumprimento também a todos os organizadores do evento. Acho que nós todos concordamos. estamos passando aqui momentos extremamente produtivos e agradáveis. Então, já iniciando o seminário, vou chamar à mesa as minhas colegas, que vão compartilhar aqui comigo. Então, Inês Gouveia. Depois, quando elas forem falar, eu apresento detalhadamente. a Viviane Sarraf, que vão fazer as duas conferências. E, para o painel, então, eu chamaria a Leia Blazer e Camila Moraes Vichers. São as novas gerações que estão ampliando e desdobrando e com novos argumentos. Essa é a grande herança que a Valdiza nos legou. Bom, a tarde de hoje está sendo pensada, então, com uma palestra, um painel e, depois, uma última palestra. A nossa ideia é que, ao final, nós vamos deixar um tempo para as perguntas. E, também, como fizemos nas mesas precedentes, vocês, por favor, possam encaminhar, podem ir encaminhando para a mesa perguntas por escrito. Tudo bem? Então, podemos começar, Inês? Então, nós vamos começar com a Inês Gouveia, aqui ao meu lado. Eu vou ler, então, a trajetória da Inês. A Inês é doutora em Museologia e Patrimônio pelo programa de pós-graduação em Museologia da Unirio e Mast. Ela é mestra em História e Memória Social pelo programa, também, de Memória Social da Unirio, historiadora pela UERJ, com especialização em sociomuseologia, de um curso que foi entre a BM, a UFBA e a Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias. Ela atua, desde 2002, no campo museológico, com experiência em museus, tanto tradicionais, virtuais e comunitários, e na elaboração de políticas museais. Prestou consultoria de memória social e museologia social, atuando na estruturação e desenvolvimento do programa Pontos de Memória, que é do Instituto Brasileiro de Museus. E, desde 2011, ministra cursos, oficinas e palestras com os temas museu, memória e cidadania, museologia social e diversidade cultural, patrimônio, memória social e museus, e temas afins. Desde 2013, é uma das articuladoras da rede de museologia social do Rio de Janeiro. E é autora de uma tese sobre a Valdecia Guarnieri. Então, tenha a palavra. Olá, boa tarde a todas e todos. Eu agradeço muito ao Sistema Estadual de Museus de São Paulo pelo convite, na pessoa do Luiz Mizukami, e, assim, também cumprimento todo mundo da equipe, cumprimento aqui minhas colegas de mesa. É uma alegria muito grande estar aqui e poder, enfim, compartilhar esse momento. Ao mesmo tempo, também, uma responsabilidade enorme falar da Valdecia em São Paulo junto com as colegas. Eu também quero parabenizar pela criação da medalha de mérito museológico Valdecia Rússio, que é um importante reconhecimento e vem, de fato, em excelente momento, momento de revisão e de atualização do pensamento de Valdiza, conforme as pesquisas aqui apresentadas indicam. Bom, as considerações que trago, como a professora Cristina Bruno disse, resultam da minha tese de doutorado, cujo título foi Valdecia Rússio e a política no campo museológico. Nesse trabalho, eu observei a atuação da museóloga e, em paralelo, a forma como outros agentes e instituições se relacionaram nos anos 70 e 80 no Brasil na busca de formular e estruturar a museologia enquanto campo do conhecimento, os museus como prática social e formular a noção de museólogo como agente desse conhecimento e dessa prática. Bom, para realizar essa investigação, eu contei com a contribuição generosa de diversas pessoas e instituições aqui em São Paulo, inclusive entrevistando ex-alunos da Valdiza, a Cristina Bruno, a Marília Xavier Cúria, a Inês Coutinho, entre outros. Então, aproveito também para render essa homenagem, essa gratidão por essa tremenda contribuição que me deram para a pesquisa e também aproveito a oportunidade para agradecer publicamente ao IEB, ao arquivo do IEB, que foi, tal qual a Beth disse mesmo, uma equipe maravilhosa, generosa, que, além de ser uma equipe muito profissional, ainda tem essa generosidade, essa sensibilidade para com as nossas pesquisas e nossos trabalhos. Do mesmo modo, agradeço também ao Centro de Documentação da FESP, SP, que proporcionou acesso às fontes que são, a esses documentos que são verdadeiros mananciais para reflexão sobre o pensamento de Valdiza e para outros diversos temas que estão refletidos nos mais de 25 mil documentos legados pela museóloga como uma prática ativa de construção de sua própria memória e de uma escrita de si. Bom, ainda a respeito da bibliografia, ainda a respeito da pesquisa, propriamente, além da bibliografia de referência, eu também contei com o depoimento de profissionais, como eu disse, entrevistei alguns profissionais aqui que acompanharam a atuação da Valdiza, atuação essa que extrapolava os muros invisíveis, mas bastante concretos, dos campos museológicos em cada um dos estados. Para a pesquisa, eu utilizei a noção teórica e metodológica de campo de Pierre Bourdieu, compreendendo a existência real de um campo museológico que se organizou no Brasil a partir dos museus, dos cursos de museologia, dos trabalhadores de museus, das associações de trabalhadores, do Comitê Brasileiro do Conselho Internacional de Museus e, posteriormente, também dos conselhos de museologia e, claro, na interlocução, às vezes, mais próxima, às vezes, mais distante com o campo do patrimônio e os seus representantes. A noção de campo desenvolvida por Bourdieu, repetida e ampliada em grande parte de sua produção, compreende de que os campos são formados por indivíduos e instituições que partilham interesses e que, por isso, atuam na construção, na manutenção, na transformação de uma determinada lógica instituída. Conforme a compreensão bourdieana, no campo se estruturam agentes com diferentes funções, produção, consagração, crítica e legitimação. E, em torno dessas funções, se organizam posições nas quais agem os agentes, os agentes que são indivíduos e instituições, sempre relativamente uns aos outros, em torno da obtenção e da retenção de capitais simbólicos. Esses capitais, eles são negociados no interior do campo com base naquilo que cada um dos agentes tem a oferecer. Como o campo não tem limite pré-determinado, são constantes as disputas a respeito de quem ou o que está dentro ou fora dele. Uma das primeiras regras que os grupos dominantes utilizam na manutenção de sua situação é dizer justamente aquilo que pode ou não ser tomado como algo próprio do campo. Em termos do campo museológico, portanto, os seus agentes negociam o poder de dizer o que é museu, para que ele serve, quais são os conhecimentos que estruturam a museologia, quais são as bases do saber fazer específico do profissional museólogo. Outro aspecto inerente aos campos sociais é que eles tendem ao movimento de reprodução da ordem instituída. Apesar das transformações inevitáveis dadas pelo curso da história, os agentes dominantes visam manter as estruturas para que assim possam se manter nas posições dominantes. com isso, os paradigmas se impõem, modelos explicativos se consolidam e organizam o pensar e o fazer de gerações de agentes que atuam dentro do campo. Em nome da reprodução, pela permanência de modelos explicativos, se combatem e refutam direções que poderiam aportar novos conhecimentos e outras práticas. Uma parte importante da lógica vivida em qualquer campo social é a capacidade de convencimento, de naturalização dessa ordem instituída. Funda-se uma crença que possibilita que os agentes atuem com certa coesão, operando regras, às vezes, como se fossem dogmas. Observar essas perspectivas com relação à lógica de funcionamento dos campos sociais é particularmente importante, particularmente importante aqui no contexto dessa pesquisa e dessa observação, para perceber como Valdiza construiu suas estratégias na tentativa de romper com a reprodução do que estava instituído no campo museológico, indo contrariamente a um fluxo que era dominante no contexto em que ela se inseriu. Como sabemos, a noção de patrimônio que embala a ideia de acervo, de preservação, de bem cultural, tem vínculo com a seleção daquilo que é representativo de uma identidade coletiva. Tomado como referência cultural, pode servir para o estudo da sociedade que o produz, material e simbolicamente, e pode também ser observado como expressão das relações que atribuem ao bem esse caráter de singularidade. Nada contém em si a essência do valor patrimonial. Essa condição é sempre forjada com base na decisão de um grupo de indivíduos apoiado em princípios técnicos, administrativos e jurídicos. Tanto os indivíduos quanto os princípios são orientados por objetividades, subjetividades, motivados por ideologias, crenças, filiações intelectuais e políticas. No campo museológico, assim como no campo do patrimônio, acervos e museus instituem-se de acordo com uma determinada visão sobre o que é digno de ser guardado, documentado, pesquisado e exposto. Diversos são os agentes que podem influenciar na elaboração dessa visão. Uma pessoa, um grupo, uma instituição, uma lei, um órgão administrativo. De um modo geral, o que é considerado digno de ser preservado nos museus resulta de critérios formulados, reconhecidos, legitimados e certificados entre indivíduos e instituições. Na tônica do campo museológico nacional até os anos 1970, o valor predominante para que algo fosse considerado digno de preservação se relacionava com a dimensão histórica e estética, critérios estruturantes, então, na própria noção de patrimônio. Com coleções formadas a partir de uma elite econômica e cultural, são seus valores que predominam na elaboração da noção de patrimônio. Esses valores são operados no campo museológico e naturalizados como se exprimissem uma noção universal de história e arte, ou como se a sua exemplaridade não fosse forjada pelas condições sociais que produziram os bens materiais. Quanto mais centrada na materialidade daquilo que se preserva, como se dava, então, nos anos 1970, contexto em que a Valdiza se insere ativamente no campo museológico, mais se valoriza sua dimensão de artefato raro, excepcional em sua técnica e sua qualidade estética. Em síntese, no campo museológico que Valdiza Rússio se inseriu, ainda na década de 1960, os agentes, indivíduos e instituições produziam e divulgavam uma visão de museu cujo centro era o acervo. Reproduzia-se, assim, com pouca perspectiva crítica, os valores dominantes evocados pelas coleções, dissimulando-se essa opção por meio de um repertório de conhecimentos técnicos estruturados na formação em museologia, reproduzido na prática dos museus e no discurso dos museólogos daquele período. Não ignoro que, mesmo antes dos anos 1960, já havia, sim, exceções a essa perspectiva, tanto entre museus quanto entre os agentes que pensavam o campo museológico. Mas essas museologias transgressoras, como refere a professora Cristina Bruno, nem sempre estavam na interlocução direta por dentro do campo museológico, disputando os sentidos instituídos e buscando transformar essa visão dominante por dentro do campo museológico. Por isso é que se considera que Valdisa Rússio trouxe para o campo museológico uma perspectiva inaugural, porque ela se imbuiu da responsabilidade de formular e divulgar outra perspectiva de museu e museologia, ao mesmo tempo em que se empenhou em combater os dogmas que alicerçavam o campo. Bom, e quais foram, então, as condições e estratégias de Valdisa para se inserir nas disputas internas no campo a partir de São Paulo, que, apesar de muitos museus, não tinha uma tradição de formação em museologia? Quais experiências e conhecimentos autorizaram Valdisa a ter uma fala que progressivamente foi ouvida e legitimada pelos pares no campo museológico nacional e internacional, ainda que também tenha sido combatida? Nascida em 1935, Valdisa tinha cerca de 35 anos quando passou a atuar ativamente no campo museológico a partir de instituições estaduais aqui em São Paulo na década de 70. Nesse contexto, já era uma profissional experiente na administração pública e havia cursado direito no Largo de São Francisco, um dos mais renomados e concorridos cursos do país em sua época, uma formação destinada quase que totalmente a homens brancos e bem-nascidos. Valdisa, além de ser mulher, não vinha das classes dominantes, começou a trabalhar cedo e rompeu o destino de classe das mulheres de sua geração. Chegou ao nível superior de ensino e acompanhou, assim, portanto, o início da aceitação social com relação aos estudos e a profissionalização das mulheres no Brasil. Para se ter um parâmetro a esse respeito, vale lembrar que no Brasil vigorava ainda naquele período o Código Civil de 1919 que dizia que o homem instituía o homem como chefe do lar sendo apenas sua a responsabilidade de prover economicamente a família e da mulher cabia, então, os cuidados com o lar. Esse era o dever do Código Civil que estava ainda em vigor naquele momento. Bom, com aproximados 45 anos e já com muita experiência, tendo feito cursos e visitas técnicas em museus dentro e fora do Brasil, Valdiza voltou aos estudos sistemáticos concluindo o mestrado em 77 e o doutorado em 1980 na Fundação Escola de Sociologia e Política. Em ambos os cursos estudou museus relacionando os dados de pesquisas realizadas no âmbito da administração pública ao seu conhecimento sobre a realidade sócio-histórica nacional e internacional, conhecimentos teóricos e técnicos a fim de apresentar críticas, sugestões e projetos de museus. Poucos eram, então, os profissionais da museologia que se dedicavam naquele momento a pesquisas e menos ainda àqueles que haviam cursado, mestrado e doutorado. Foi também na FESP, inicialmente em parceria com o MASP, que em 78 Valdiza fundou o curso de pós-graduação em museologia. A partir desse curso, como é evidente, ela criou um ambiente de formulação sobre a museologia enquanto área de conhecimento e, a partir dos alunos e orientandos, um contexto de adesão e de divulgação de suas ideias. Foi de Valdiza também a responsabilidade pela direção do curso até 1990, o que lhe assegurou um importante lugar a partir do qual se relacionava com outras instituições no Brasil e no exterior. As pesquisas acadêmicas ampliaram a capacidade da museóloga para publicar textos com temas que variavam entre as questões técnicas e práticas do fazer museológico e os aspectos mais reflexivos da formação em museologia. A capacidade de divulgar suas ideias de modo escrito também foi um traço peculiar da atuação de Valdiza e isso destoou da prática dos demais agentes no campo nos anos 70 e 80. Vale destacar que Valdiza tanto publicou em jornais de grande circulação aqui em São Paulo quanto coordenou publicações a partir das instituições que dirigiu. Conforme contam os agentes que conviveram com ela era seu hábito copiar e distribuir também pessoalmente por correio os seus textos o que se confirma em várias das correspondências nacionais e internacionais que estão em seu fundo no IEB. Assim, agindo dessa forma a Valdiza criou em torno de si e das instituições que dirigiu uma vasta rede de relações com profissionais no campo nacional e internacional. Ela articulava essa rede com muito esmero aportando inclusive seus recursos próprios para colocar profissionais em contato direta e indiretamente. A exemplo disso na década de 80 no início da década de 80 quando passou a integrar o Comitê Internacional de Museologia do ICOM criou-se em torno dela uma nova via de alimentação de ideias para os profissionais no Brasil. Como estava sempre lecionando cursos e viajando pelo país Valdiza se ocupava de levar os temas e textos que eram debatidos. Em entrevistas realizadas para a minha pesquisa Maria Célia por exemplo Maria Célia Teixeira Moura Santos museóloga baiana que à época dirigia o curso de museologia da Universidade Federal da Bahia afirmou que foi a partir de Valdiza que ela leu pela primeira vez textos de Stransky e Ana Gregorová ou seja autores que repercutiam fora do país. Valdiza foi assim capaz de ampliar o acesso à produção de conhecimento inclusive para além do seu ciclo de relações em São Paulo aspecto muito importante num país com extensão territorial do Brasil considerando os limites tecnológicos dos anos 70 e 80. Ao criticar o modelo de museu hegemônico em sua época Valdiza também criou as instituições que no Brasil representavam essa perspectiva e assim do mesmo modo como suas boas relações estão fartamente registradas em seus documentos também estão as discórdias e as contendas. São registros importantes que não devem ser lidos apenas como expressão das relações pessoais e dos temperamentos dos agentes envolvidos mas como evidência das visões contrastantes a respeito da museologia e dos museus. Identificando-se com expressões da crítica internacional sobre a função social dos museus própria da década de 70 Valdiza Valdiza buscou traduzir essa visão para a prática do campo museológico nacional e se ela não era a única gente em seu tempo que estava dedicada a isso era certamente aquela que por dentro do campo museológico teve naquele contexto mais oportunidade para se fazer ouvida então se destacou não apenas por elaborar as críticas mas por conseguir fazê-las aflorar no campo museológico ela considerava por exemplo que os ecomuseus tinham sido uma das mais importantes contribuições da museologia de seu tempo possivelmente influenciada pelo pensamento da museóloga cubana Marta Arrona uma das profissionais internacionais que admirava e com quem buscava interlocução ministrou cursos de museologia popular no Brasil incentivando a compreensão da necessidade de que os saberes acadêmicos estivessem integrados a um exercício mais plural de memória com destaque para a participação ativa das pessoas implicadas diretamente nas narrativas dos museus aqui a gente tem falado tanto de participação é muito importante perceber como a Valdiza trouxe essa temática da participação da mesma forma como a gente tem discutido hoje Valdiza exercitou essa visão política sobre a museologia e a função dos museus em diversas esferas ela compreendia que o Estado tinha um importante papel a desempenhar no estabelecimento de parâmetros sobre como deveriam ser exercidos os direitos culturais assunto que vinha sendo muito debatido desde os anos 70 ela foi insistente no diálogo com a Secretaria de Cultura aqui no Estado de São Paulo quanto a necessidade de construção de uma política cultural e dentro desta de uma política museológica no texto algumas considerações sobre uma política cultural para o Estado de São Paulo publicado originalmente no boletim da Casa Brasileira em 1976 ela abordou diretamente a questão e indagou por exemplo indagou por exemplo quais eram os grupos socioeconômicos beneficiados com as atividades culturais ao falar de um sistema museológico Valdiza colocou em debate a ação do Estado compreendendo que este deveria regular o setor em termos de um serviço público a ser prestado à sociedade além da atuação em São Paulo Valdiza também utilizou sua experiência para se inserir no debate de construção de políticas públicas também a partir do Ministério da Cultura logo que este foi criado em 1985 por sua iniciativa a Associação Paulista de Museólogos Aspan elaborou a síntese para a formulação de uma política museológica nacional documento que então foi assinado junto com o Comitê Brasileiro do ICOM e a Associação Baiana de Museólogos entregue pessoalmente no recém-criado Ministério em virtude desse diálogo Valdiza também participou de reuniões chamadas pela Pasta da Cultura para o debate sobre o primeiro plano de trabalho a ser implementado essa iniciativa de Valdiza de formulação de uma política museológica não foi inaugural é verdade o desejo de formulação de uma política para os museus no Brasil teve expressão por exemplo no primeiro encontro nacional de dirigentes de museus realizado na Fundação Joaquim Nabuco em Pernambuco 10 anos antes segundo os registros o evento estava relacionado a elaboração da política nacional de cultura à época e correspondia ao estabelecimento do fundamento legal da ação do governo no campo cultural ou seja 10 anos antes desse documento que ela formulou em Pernambuco já havia um ensejo de formulação de uma política museológica entretanto considerando as especificidades dos contextos sociopolíticos vale a pena observar que há um enorme contraste entre o sentido de participação social do evento em 75 e na proposta formulada a partir da Associação Paulista em 1985 apenas para dar uma evidência desse contraste destaco que para o evento da Fundação Joaquim Nabuco apenas homens dirigentes de museus e outros dirigentes homens do setor administrativo da cultura foram convidados a falar a restrição exprime claro o contexto em que mulheres eram alijadas do debate político mas exprime no entanto um paradoxo se considerarmos que o campo museológico era majoritariamente formado por mulheres enquanto os homens eram considerados como os doutos detentores dos conhecimentos mais valorizados as mulheres eram entre aspas as donas identificadas a um conhecimento técnico acessório relacionado ao ambiente doméstico Valdiza por sua vez se impôs inclusive em termos da sua formação e da sua condição de doutora ainda que uma política museológica não tenha sido instituída em 85 e nos anos seguintes é importante observar que esse ensejo de Valdiza Rússio estava sintonizado aos anseios de uma democracia participativa que era justamente o contexto da década de 80 sua visão sistêmica lhe possibilitou avistar aquilo que apenas muitos anos depois se instituiu com a política nacional de museus em 2003 caminhando para a conclusão enfatizo que Valdiza representou nas diversas frentes do campo uma posição de transformação frente às demais posições dominantes de conservação de reprodução do campo mesmo diante do desejo e do empenho em estruturar o campo museológico sua atitude foi na maior parte das vezes de ampliação de suas fronteiras exemplos interdisciplinaridade diálogo com outros campos do patrimônio principalmente publicação em meios de ampla circulação estímulo à ampliação da participação para as decisões de memória e por aí vai a autora da noção de fato museológico primeira brasileira a publicar no ícone e a única expressão da museologia teórica na década de 80 no campo não tinha uma visão positivada sobre os museus enfatizava a necessidade de que a decisão de musealizar fosse socialmente amparada mesmo quando esteve dedicada a circunscrever o exercício profissional do museólogo na campanha da regulamentação da profissão sinalizava a necessidade de que esse fosse um trabalhador social que conforme as suas palavras é alguém que trabalha conscientemente para a mudança aliás a ideia de trabalho de trabalhador é muito presente na trajetória de Valdiza que desempenhava de modo fixo e contínuo jornadas no mínimo triplas entre o Estado a direção do curso de museu e posteriormente instituto de museologia desculpa curso de museologia e posteriormente instituto e as funções de professora além das várias viagens assessorias a projetos e cursos avulsos enfim eram muitas frentes de trabalho e justamente por isso talvez Valdiza se afirmava como uma operária de museus ao contextualizar a trajetória de Valdiza em relação aos movimentos do campo constata-se então a impossibilidade de relacionar a museóloga a qualquer expressão desvinculada de seu caráter político crítico e transformador mesmo quando o intento é afirmar o pensamento teórico brasileiro parece-me imprescindível recuperar o contexto político em que a noção de fato museológico emerge na sua visão a transposição da abstração teórica de fato museológico como objeto da museologia para a prática das instituições está necessariamente associada a museólogos trabalhadores sociais e a uma comunidade participante a disposição transformadora de Valdiza fica evidente também pela natureza de suas relações dentro do campo museológico apontando para um devir seu discurso alcançou alcançou projeção desculpa alcançou projeção junto a profissionais mais novos que ela como se observa com o grupo de ex-alunos em São Paulo e com a gente em semelhantes condições em outros estados brasileiros o interesse em debater com os mais novos tem no mínimo dois aspectos a ocasião e a necessidade de conformar um grupo de interlocução e essencialmente a disposição que esses mais jovens tinham para acolher as suas ideias que apontavam para a transformação do campo ideias como as que ela exprimiu em 89 conforme o seguinte e aí eu cito Valdiza continuam os museus em sua ação educativa e cultural no servilismo de atender aos ultrapassados programas escolares reforçando o engano e o autoritarismo de uma instituição que vem sendo discriminadora e deslembrando que esse país tem 35 milhões de menores de rua continuam os profissionais de museus falando apenas de si para si mesmos que reconhecimento eles têm da sociedade no universo de trabalhadores como nos situamos e agimos reafirmando a importância de fecho aspas reafirmando a importância de que o pensamento de Valdiza siga sendo revisitado conclua então com o desejo de que ela siga inspirando todas as gerações a geração atual as gerações vindoras ao menos enquanto as suas palavras ainda tiverem correspondência com a realidade que a gente observa muito obrigada muito obrigada como expliquei no início as perguntas vocês podem encaminhar por escrito aqui à mesa e ao final desse seminário nós então passaremos a respondê-las muito obrigada agora temos início então ao painel que nós que foi pensado com duas participações da Camila Vichers agora eu que estou ficando e a Leia Blazer e elas vão apresentar em seguida na sequência então primeiro é a Camila né isso então Camila vou falar sobre a sua vida Camila Moraes Vichers é docente do curso de museologia da faculdade de ciências sociais da Universidade Federal de Goiás e vice-coordenadora do programa de pós-graduação em antropologia social da mesma universidade possui bacharelado e licenciatura em história pela USP é mestra e doutora em arqueologia pela mesma universidade e também doutora em museologia pela Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias de Lisboa suas abordagens de pesquisa abrangem os processos de identificação e preservação do patrimônio cultural e arqueológico destacando-se o diálogo com a museologia social então Camila eu queria que você iniciasse com o título da sua apresentação no painel boa tarde boa tarde a todas a todos o título aqui da apresentação é museologia como trabalho social formação e práticas na trajetória profissional de Valdisa Rússio eu quero começar agradecendo a organização agradecendo a interlocução especialmente a pessoa do Luiz Fernando Mizukami e agradecendo também as minhas colegas de mesa a Cristina Bruno e as outras colegas que já são parceiras aí nas trocas e nas inspirações que são enormes na minha prática cotidiana sobretudo de docência e aí uma questão se colocou quando recebi esse convite dois sentimentos vieram à tona primeiro uma grande alegria porque eu ia dividir essa mesa com pesquisadoras de primeira linha da trajetória e da contribuição da Valdisa Rússio para a museologia Cristina Bruno que me inspirou que vem me inspirando há muito tempo com suas leituras e lembranças de Valdisa sendo ela mesma uma das estudiosas responsáveis por ampliar e aprofundar esse legado o legado valdiziano como ela mesma cunhou em um dos textos Inês Gouveia que elaborou uma tese que precedeu aqui com a conferência uma tese sobre a relação da Valdisa com o campo da política Lea Blazer que também elaborou uma dissertação onde a contribuição da Valdisa para uma museologia paulista foi colocada e Viviane Sarraf que vem coordenando um trabalho primoroso como foi já colocado no Instituto de Estudos Brasileiros trabalho que também conta com a Cristina e com a Leia então a primeira coisa foi uma grande alegria e honra por dividir esse espaço com vocês não sendo eu uma estudiosa a fundo de Valdisa o segundo o segundo então sentimento vem disso como que qual seria minha contribuição e eu decidi construir a minha fala aqui com vocês a partir da minha própria trajetória e da relação que eu vim que eu estabeleci com Valdisa a partir da leitura de sua obra a partir dos diálogos com pessoas que conviveram e com pessoas que me incentivaram a buscar em Valdisa muitas das respostas então uma primeira questão algumas questões me vieram como por exemplo como que a Valdisa afetou a minha trajetória como estudante como ela vem iluminando os meus caminhos como profissional de museologia e hoje nos anos mais recentes como que eu tenho atuado como docente a partir das ideias de Valdisa e imagino que a ideia de afeto pensar como ela afetou então queria problematizar a ideia de afeto tem um pequeno trecho de uma antropóloga chamada Giane Favretzada que ela fala da etnografia mas eu acho que cabe muito bem porque ela fala assim que aceitar ser afetado supõe todavia que se assuma o risco de ver seu projeto de conhecimento se desfazer acho que até a gente não sabia o que cada uma ia falar mas acredito que o que já foi colocado aqui pela Inês se aproximar da Valdisa é largar velhas ideias é se deixar levar por se instigada por novos caminhos por novas provocações então posso dizer que fui e sou e continuarei sendo extremamente afetada e também gosto da palavra afeto porque tenho afeto por Valdisa no último encontro que eu estive no IEB que foi colocada a voz dela nunca tinha escutado eu fiquei profundamente emocionada foi um momento muito especial então espero que essa fala possa encontrar eco nas experiências de vocês que também estão nos escutando porque aí me coloco enquanto vocês como pessoas que trabalham com museus e que leem a Valdisa e que pensam a sua realidade museológica a partir dessas ideias e dessas práticas bem a minha inserção na museologia ela vem a partir de uma prática enquanto arqueóloga e ao ser arqueóloga uma coisa que sempre me incomodou foi o distanciamento eu lá enquanto profissional de arqueologia entre patrimônio arqueológico e sociedade e aí só para contar um pouco foi daí a minha aproximação com a museologia um descontentamento com a minha área de origem naquele momento que era arqueologia e a partir da ideia de utopia eu coloco um trecho de um texto de Valdisa quando ela nos diz que é preciso lembrar que a utopia longe de ser uma visão fantástica de um cérebro doentio ela é ao contrário a manifestação de uma racionalidade em que o chamado sonho é apenas a fase que precede o planejamento imagino que estamos aqui no décimo encontro paulista de museus se algum tempo atrás duas décadas a gente falasse que existiria um encontro com essa envergadura trazendo tantas redes tantas parcerias sendo tão inspirador imagino que pudesse parecer uma essa visão fantástica de um cérebro doentio mas imagino que Valdisa também tem inspirado os profissionais envolvidos nesse encontro e a partir desse planejamento de muito trabalho estamos aqui hoje então a utopia é isso também citando Valdisa ela uma frase que me marcou muito nas minhas primeiras leituras foi essa essa questão que há uma realidade uma museologia existente real essa em que a gente atua mas também uma museologia postulada sonhada e desejada a ideia de utopia sempre foi para mim um convite à intervenção museológica então a partir dessa minha insatisfação com o campo de onde eu venho que é a arqueologia eu fui construindo alguns caminhos a partir dessa ideia inspirada por Valdisa a primeira questão tornar a arqueologia relevante para as pessoas então o que eu notava é que e pensando no fato museológico existia uma grande uma grande distância entre vestígios arqueológicos sociedade brasileira e aí pensando também os cenários como os museus e outros espaços e imagino que para outros segmentos patrimoniais a gente pode dizer a mesma coisa então enquanto estudante a utopia estava me movendo dessa forma depois essa mesma utopia esse mesmo sonho me levou como profissional já a desenvolver processos a partir da escuta e de uma perspectiva interdisciplinar interdisciplinar nesse sentido o que ficou claro a partir dessa interlocução com a Valdisa é que os projetos os museus eles fazem sentido a partir do momento que eles são criados juntos com as pessoas e a partir desse diálogo então como estudante houve uma inspiração também como profissional e atualmente como docente eu imagino que a Valdisa é simplesmente fundamental para pensar na formação de pessoas comprometidas com mudança social coloco aqui um quadro de 1983 que é o sistema da museologia mas só para marcar não é para a gente ler só para marcar um lugar ali de onde eu falo eu estou na Universidade Federal de Goiás em um curso que foi criado em 2009 eu cheguei lá em 2013 e um dos motivos até foi o primeiro concurso que eu fiz eu não imaginava que eu seria professora mas uma das coisas que me atraiu é justamente porque a maneira como esse curso foi pensado tem uma forte inspiração em Valdisa as nossas disciplinas são organizadas de uma maneira muito semelhante com esse quadro pensando uma museologia geral uma museologia especial uma museologia aplicada pensando o papel do texto do contexto museológico pensando também a questão importante das disciplinas auxiliares e complementares mas sem perder o eixo do que é essa formação em museologia e nessa minha trajetória como estudante pesquisadora professora eu também acredito que o principal das ideias de Valdisa é que a gente nunca leva a Valdisa sem ser chamado a ação ainda que seja um texto teórico e nisso por isso que para falar um pouco então dessa terceiro vetor de inspiração a partir da ideia de utopia eu coloquei algumas imagens que são de trabalhos de pesquisa de docência de extensão da UFG mas onde a gente está fora da sala de aula fora da universidade e fazendo museologia em todos os espaços possíveis e isso sim é uma inspiração também vinda de Valdisa então para sintetizar esses três eixos eu imagino que dois pontos são especialmente importantes sempre esse compromisso com a mudança social a partir da interlocução teoria e prática e também a questão da interdisciplinaridade e aí eu passo a questão de fato museológico e cito aqui mais uma vez a Valdisa um texto que a gente conhece mas para pensar um pouco como que esse fato embora seja um conceito quando ela fala dessa relação profunda entre o homem sujeito que conhece o objeto testemunho da realidade ele também tem muito a ver com as nossas ações práticas para isso eu vou mostrar aqui um dos projetos dentre vários que eu sempre procurei levar as ideias da Valdisa e aqui no caso era um projeto de educação patrimonial e é um dos primeiros que eu fiz a partir dessas hipóteses onde a gente trabalhava com história indígena memórias exiladas numa região do noroeste de São Paulo onde a gente trabalhou então com o homem objeto cenário mas entendendo que eram educadores eram alunos nas escolas e que patrimônio era esse eram coleções eram as narrativas arqueológicas e a ideia era de tomando aí o conceito da Cristina Bruno de memória exilada reverter esse exílio e construir uma história indígena nessas escolas nesse território eu gosto muito de conversar com as pessoas que fazem educação patrimonial não necessariamente em museus porque eu sempre falo que o pensamento de Valdisa até porque ela não ficou restrita só às interlecuções de quem trabalhava com museus ou com museologia ela extrapola eu acho que é um bom exemplo para mostrar de onde eu comecei que é desses projetos outra questão é que quando a gente pensa o fato museológico um olhar mais simplista por conta do emprego homem que é o masculino neutro poderia dizer que a Valdisa estava afastada do que a gente entende por uma museologia inspirada pelos feminismos então vou fazer aqui uma provocação a partir de dois trechos o primeiro trecho é da Sara Schuma quando ela fala que como feministas acreditamos que todos os seres humanos pelo fato de terem nascido merecem cuidado e oportunidades é nossa responsabilidade entender que dinâmicas podem ser prejudiciais nosso trabalho é reduzir o dano em seu sentido amplo inerente a esse objetivo está o conhecimento de que todos os seres humanos merecem ser ouvidos e levados em consideração o próximo trecho é da Alison Willi fala assim a sua prática é feminista se as questões de pesquisa nas quais você se engaja são animadas por compromissos ativistas e aí ela continua falando desse compromisso mas o que eu queria salientar é que a partir dessas falas se trabalhar uma museologia feminista é pensar que todos devem ser levados em consideração e é pensar nos compromissos ativistas então Valdiza nos deixa um enorme legado e contribuição para construir uma museologia de orientação feminista que já foi colocada inclusive a Inês bem colocou aqui como ela distoou também do futuro previsto para a grande parte das mulheres da época dela aqui é uma figura que traz essa ideia do fato museológico a partir de uma visão generificada e onde as pessoas que são o homem as coisas e os espaços daí eu uso muito coisas porque eu trabalho muito com as coisas eu sou arqueóloga para trabalhar o meu fato museológico mas pensando que essas pessoas no trabalho com essas pessoas um item primeiro é importante salientar que o fato museológico ele pressupõe que a gente trabalhe com essa relação de maneira integrada é isso que a gente faz a gente não analisa só um dos vetores a gente analisa a relação entre homem, objeto e cenário e uma coisa que Valdiza mesmo sempre colocou é que essa relação pressupõe percepção envolvimento e ela também fala da questão da própria emoção quando ela fala emoção ela está também ao meu ver trazendo a ideia de afeto e de subjetividade quando pensamos nas coisas ela também colocou que essas coisas então esse homem ele tem o poder de agir e exercer a sua função modificadora nessas coisas sendo que essas coisas poderiam incluir objetos originais cópias reproduções válidas e modelos por fim quando a gente pensa os cenários ela também pensava é interessante que ela fala do museu como enclave mas quando ela num dos textos quando ela usa essa palavra enclave ela também cita o Ecomuseu e cita que são todos os lugares ou enclaves onde a gente possa verificar essa relação esse fato museal bem para finalizar então esta questão do papel do trabalhador social para a Valdiza isso não estaria ligado e aí eu vou citar um trecho da Cristina Bruno já se debruçando no trabalho da Valdiza esse trabalho estaria ligado não somente ao cumprimento de uma função social mas de quem trabalha de forma consciente com o social colaborando para incutir ações de mudança e os dois trechos que eu mostrei das autoras feministas mostram que tudo isso está falando de coisas bastante semelhantes então se Valdiza como Valdiza nos ensinou patrimônio cultural é questão de consciência histórica e eu estou citando ela então temos um gigante trabalho social diante de nós em um momento político delicado de nossa história onde o paternalismo e os regimes de exceção nos cercam aí eu abro aspas nossa grande tarefa e citando Valdiza é realmente construir uma memória e uma grande uma gigantesca indagação registro e questionamento que nos situarão no presente e nos levarão a um futuro dentro de uma utopia sonhada então eu volto para a utopia que é fundamental e saliento a questão de que a gente constrói perguntas constrói indagações mais do que nunca penso que as utopias e o legado de Valdiza serão decisivos nesse momento da nossa história obrigada obrigada Camila então ainda no contexto do painel eu passo a palavra para a Leia Bleser e lendo um pouco da trajetória da Leia Leia é mestre em museologia pelo programa de pós-graduação entre unidades em museologia da USP com bacharelado e licenciatura em história também pela mesma universidade atualmente assistente de ações técnicas da equipe de apoio ao CISEM na Campo Ortinari Organização Social de Cultura estagiou no Museu de Arqueologia e Etnologia da USP e posteriormente atuou como profissional autônomo em projetos de planos museológicos tem instituições como a Pinacoteca do Estado Museu da Diversidade Sexual Museu da Língua Portuguesa e Memorial da Resistência de São Paulo colaborando com empresas como Expomos e Tomara a empresa Tomara Educação e Cultura no início de 2018 foi pesquisadora do treinamento técnico FAPESP no projeto Jovem Pesquisador o legado teórico de Valdeza Russo Camargo Anieri tendo colaborado também com o ICOM Brasil na elaboração da proposta para a rede LIS Brasil boa palavra para a Leia obrigada boa tarde a todas e todos eu gostaria de iniciar minha fala cumprimentando e parabenizando o CISEM justamente por essa décima edição do Encontro Paulista de Museus e também por essa iniciativa de inserir o seminário sobre Valdeza Russo que certamente torna essa décima edição comemorativa ainda mais significativa eu também quero muito cumprimentar as minhas colegas de mesa Viviane Cristina Inês e Camila é um prazer imenso dividir essa mesa com vocês é sempre muito relevante a gente encontrar espaços onde a gente pode dividir uma mesa com pesquisadoras tão pioneiras em suas áreas mulheres celebrando a memória de uma outra mulher que também foi muito relevante muito pioneira para todos nós aqui então bem a minha ideia hoje é compartilhar um pouco com vocês aqui um pouquinho alguns aportes dos meus estudos realizados tanto na minha dissertação de mestrado quanto nessa minha breve passagem dentro do projeto apoiado pela FAPESP coordenado pela Viviane que tem em seu lugar o IEB USP então trazer aqui alguns aportes sobre formação pós-graduada em museologia em São Paulo e dentro desse contexto essa atuação pioneira de Valdis Arrúcio bom já iniciando um pouco no nosso tema e contextualizando o ensino de museologia no Brasil acho que para a gente entender o pioneirismo de Valdis Arrúcio assim como e retomando um pouco a fala das colegas aqui da mesa que já trouxeram muito desses contextos de uma maneira brilhante mas só para a gente entender no contraste como é que Valdis Arrúcio se destacou em sua época é preciso dizer que um pouco anteriormente da abertura do curso que Valdis fundou e coordenou dentro da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo ou seja, lá por 1977 a bibliografia aponta que havia basicamente duas principais instâncias dois principais cursos que estavam sendo oferecidos de maneira permanente no Brasil então o primeiro deles o curso de museus do Rio de Janeiro um curso bastante tradicional ligado à figura do Gustavo Barroso no Rio de Janeiro e em um segundo momento o curso da Ufiba que já foi citado aqui pela Inês e por outro lado se delineavam nessa época alguns polos regionais de formação e museologia no âmbito das políticas públicas para além do Rio de Janeiro e Bahia havia outras localidades como Recife Porto Alegre Curitiba de maneira que São Paulo estaria naturalmente fora desse eixo de formação como também já foi comentado por aqui por outro lado eu preciso mencionar mesmo que de uma maneira muito ampaçã aqui que o cenário da formação e museologia em São Paulo não se inaugura com o Valdisa Rússio ela vem e permite que ocorra uma efervescência nesse sentido mas a Valdisa partiu de uma realidade que já era formada por uma série de iniciativas dentro de disciplinas em cursos de outras áreas mas também cursos livres e que foram ministrados por uma série de profissionais que marcaram o estado de São Paulo eu vou apenas mencionar alguns deles acho que a bibliografia sobre esses autores é bastante intensa extensa e vocês podem consultá-la mas são nomes como Vinícius está em Campos nos museus históricos e pedagógicos do interior do estado de São Paulo Paulo Duarte Hernani da Silva Bruno professor Zanini na USP ministrando a primeira disciplina de museologia nessa universidade e por outro lado é necessário dizer que a própria Valdisa Rússio apontava na sua produção bibliográfica que a falta de pessoal qualificado impactava negativamente nessas práticas museais paulistas isso porque justamente Valdisa já tinha essa visão de considerar essa intensa relação entre teoria e prática mediada pela formação a formação em museologia tem esse papel de tornar as práticas mais conectadas à teoria então dentro desse contexto se São Paulo possuía uma lacuna de formação em museologia é de se esperar que houvesse uma deficitária formação de pessoal qualificado para os museus e que isso fosse uma demanda para o nosso estado então é bastante clara para nós a importância da abertura do curso de especialização em museologia da FESP justamente porque ele inaugura o ensino de pós-graduação em museologia no estado de São Paulo então eu preciso comentar também que que o Valdeza Rússio foi fundadora e coordenadora do curso até o momento do seu precoce falecimento em 1990 e tanto do curso de especialização em museologia da FESP como posteriormente veio se tornar diretora do Instituto de Museologia também preciso retomar o ponto já comentado pela Inês que o curso começou com uma parceria com uma ASP então também é uma questão bem relevante para trazer para cá bom em um segundo momento queria trazer um pouco desse momento teórico que a museologia passava naquele momento também retomando um pouco da fala da Inês é importante a gente trazer esse contexto justamente porque a Valdiza venceu distâncias e venceu enfim todas as questões de comunicação todos os desafios políticos e comunicacionais que haviam naquele momento é importante a gente retomar que na mesma época da fundação do curso de museologia em 78 Valdiza estava debatendo museologia teórica dentro do âmbito do ICOFOM que é o comitê dedicado à teoria museológica do ICOM Conselho Internacional de Museus aqui nesse slide eu coloquei as capas de duas principais publicações dentro das quais Valdiza fez parte e debateu de igual para igual com autores do mundo inteiro já colocando nesse momento as suas ideias e seus pilares já debatendo e expondo o fato museal como um conceito seu um conceito novo que ela trouxe então retomando aqui um pouco da fala da professora Marília Xavier Cury a meta nessa época era a configuração da museologia como um campo de estudo independente então todos esses debates que foram sendo realizados no âmbito do ICOFOM foram sendo registrados sistematicamente nessas publicações então quis trazê-las para a gente ter uma ideia e também no âmbito da formação profissional Valdiza também atuou no ICOM dessa vez em um outro comitê o ICTOP dentro desse comitê a gente consegue aferir que pela documentação pelo estudo documental que Valdiza tinha uma opção muito demarcada pela pós-graduação em museologia por uma série de fatores relevantes como a própria interdisciplinaridade mas também o próprio desenvolvimento da área museológica que ainda estava nos seus passos iniciais de profissionalização bom essa dupla atuação de Valdiza tanto no campo da teoria museológica quanto da formação profissional nos demonstra por um lado a sua grande força e potencialidade das suas capacidades pessoais e profissionais justamente por toda essa força agregadora que Valdiza trazia essa força da pessoa dela mas por outro lado também um pouco para retomar a fala da Camila Valdiza tinha uma dedicação intensa em modificar a realidade museal tentando sempre aproximar esses mundos da utopia dessa museologia sonhada desejada de uma museologia real que é a museologia que nós encontramos bom opa acho que eu preciso voltar pronto para falar um pouquinho da estrutura do curso de museologia da FESP ele começou em 78 numa parceria com o MASP e foi até meados de 96 coordenado por Valdiza Rússio até o momento de seu falecimento a partir do momento de falecimento de Valdiza Rússio o curso é assumido por outros alunos perdão por outros professores do curso que muitas vezes eram ex-alunos do curso também a estrutura do curso ela era dividida em módulos e a grade curricular era muito muito demarcada pela interdisciplinaridade então a gente observa que o curso trazia na prática todo esse discurso pregado por Valdiza e é muito relevante eu comentar aqui também que o quadro de professores ele trouxe grandes figuras que foram pioneiras nas suas áreas como o próprio Pietro Maria Bardi Boris Kossoy Eunice Sofia Serafina Amaral e esses módulos que o curso oferecia podiam ser frequentados pelos alunos de uma maneira os alunos poderiam frequentar um, dois ou três módulos e se frequentassem os três módulos e finalizassem perfaziam créditos para mestrado também é preciso comentar que foi nesse momento que começa a se cristalizar conceitos como o fato museal um conceito fundamental para a museologia contemporânea que tira a museologia simplesmente da técnica de museus mas coloca uma relação coloca essa relação dentro da jogada da equação então acho que isso também é muito relevante da gente trazer para cá aqui um pouquinho dos módulos só para a gente observar como esses temas ainda são muito atuais a função humanizadora dos pequenos museus nos países em desenvolvimento como isso ainda é muito atual e quanto a gente ainda tem a aprender com isso tudo a conquista de novos públicos falar de crianças falar de pessoas com deficiência falar de tipologias de museus de uma maneira aberta e sempre preocupada com a relação com esse aspecto relacional da museologia aqui eu trouxe também algumas fotos de uma das atividades trazidas pelo curso que era justamente a atividade de conclusão da primeira turma que era justamente a exposição tropa tropeiro tropeirismo que ocorreu no MASP essa foi um trabalho de conclusão de turma e é muito interessante a gente pensar como uma atividade prática pôde trazer desde a concepção até a montagem de uma exposição e essa primeira turma ainda teve esse privilégio de começar montando já uma exposição no MASP acho que isso é muito interessante outras exposições foram feitas por outras turmas é importante comentar isso os ex-alunos que eu tive o prazer de entrevistar comentam justamente que eles montaram exposições no SESC no Parque da Água Branca em outros lugares aqui uma foto também pertencente ao fundo IEB justamente Valdiza e Gael de Ganchã um pensador bastante importante um professor de conservação na época ele estava ligado ao ICROM e o próprio curso desenvolveu uma parceria com o ICROM e o ICROM emprestava equipamentos Valdiza por ter essa personalidade agregadora de pessoas conseguia trazer muitas iniciativas que foram extremamente importantes para a época e aqui eu vou falar de um segundo momento do curso que é um momento em que ele já a partir dos estudos documentais já era um momento mais maduro do curso então após um certo fortalecimento e após algumas gerações formadas a gente observa que no final de 83 ocorre a formalização do Instituto de Museologia de São Paulo essa formação trouxe na prática uma maior autonomia para o curso justamente porque aí o curso começa a oferecer outras coisas para além da especialização então há cursos de reciclagem para ex-alunos mas também acontecem enfim outros cursos de extensão universitária cursos de museologia popular então a gente observa que ocorre uma capilarização dessa atuação da FESP e também é muito interessante observar que cresce a importância da autonomia acadêmica a autonomia enquanto Instituto isso trouxe o maior peso das discussões acadêmicas para o curso falando um pouco das disciplinas que acho que é interessante é muito é muito proveitoso a gente citar que o curso possui uma gama bastante variada que iam desde aquelas mais ligadas ao exercício da nossa profissão muito mais ligadas a museologia então museologia geral especial e aplicada como Camila já comentou a história dos museus a administração museológica mas por outro lado a gente observa outras disciplinas que estavam aí mais preocupadas com a bagagem humanística dos alunos então como antropologia cultural a história da cultura latino-americana e nesse momento a gente também observa um peso bastante forte da sociologia que é uma especialização que é a especialidade da FESP então é importante a gente observar que isso também é trazido como uma bagagem do curso aqui mais algumas fotos de Valdiza em cena também não tenho como falar de formação em museologia sem mencionar a luta pela regulamentação da profissão que foi encabeçada por Valdiza dentre muitos outros agentes que enfim fundou aí que fundou o nosso corenho COFEM e ajudou a fundar outras associações a própria ASPAN a Associação dos Museólogos Paulistas eu acho também bastante relevante a gente comentar que tanto a atuação de Valdiza no campo da teoria museológica quanto na formação profissional e na luta pela regulamentação da profissão pelo que se observa na sua produção escrita Valdiza sempre comenta sobre o combate ao amadorismo dentro dos museus a gente consegue perceber que era uma luta pela profissionalização dos quadros de pessoal dos museus e pelo desenvolvimento dos museus tanto na museologia enquanto disciplina enquanto uma ciência ainda em construção como ela costumava chamar mas também por outro lado a gente percebe que era uma luta de fato para colocar os nossos museus na sua melhor forma e isso acho que é uma contribuição brilhante e muito relevante de ser trazida agora já partindo para as considerações finais sobre o curso da FESP acho que é importante comentar que o pensamento museológico foi um pensamento muito marcado pela ênfase na teoria que era justamente voltada para a realidade através das práticas museográficas os alunos tinham uma carga horária de estágios bastante pesada muitos deles comentam que isso foi extremamente importante então esse constante confrontamento com a realidade foi uma coisa muito marcante para o curso então existia uma ênfase na teoria mas ela não era uma teoria descolada da prática mas ela era um saber que dava sentido ao fazer e aí você aprendia fazendo literalmente e por outro lado a gente observa ao longo da consolidação das turmas desse curso a cristalização de uma noção processual de museus essa visão de que museu é processo são processos muitos e muitas vezes eles não se acabam eles simplesmente continuam em paralelo também a interdisciplinaridade enquanto um dos grandes pilares desse curso sobre diversos aspectos o próprio caráter de inovação na produção de novos conceitos como de fato o museal que já foi aqui citado essa questão da diversidade dos públicos também preciso mencionar aqui o caráter de resistência desse curso justamente porque em dado momento quando a gente está estudando a documentação tanto que está presente no fundo do IEB quanto no centro de documentação da própria FESP é difícil de mapear quantas vezes esse curso mudou de endereço porque as dificuldades de infraestrutura não eram poucas a própria FESP enfrentou momentos de dificuldades financeiras muito grandes então gostaria aqui de deixar registrado que todos Valdiza e todos os professores e todos os alunos do curso tiveram um papel brilhante de levá-la adiante mesmo diante de todas as dificuldades enfrentadas e também esse momento de afirmação da museologia enquanto um campo de conhecimento autônomo enquanto uma disciplina e trazendo todo esse peso do trabalhador social todo esse peso dessas relações e dessa contestação que nunca foi pacífica nunca foi neutra sempre foi muito bem demarcada como a gente consegue visualizar nos textos na produção escrita de Valdiza então para finalizar nós encontramos no pensamento de Valdiza Rússio essa defesa pela pós-graduação essa conexão com tendências internacionais a luta pela democratização dos espaços museológicos a luta pela formação em museologia como uma luta contra o amadorismo e pela profissionalização dos museus então diante de todas essas questões que estão sendo aqui expostas eu queria só finalizar com um questionamento que me vem muito à mente justamente depois de toda essa trajetória de pesquisa e esses contatos e diálogos e trocas que é um questionamento sempre me vem à cabeça que é se a gente for pensar nos nossos lugares de formação em museologia hoje em dia me questiono será que os nossos lugares de formação em museologia tem dado espaço para que novas gerações novas ondas de pensamento museológico novas ideias novas inovações venham de encontro aos museus e à museologia bom vamos finalizar com essa pergunta e convidar vocês para o debate aqui está a referência da minha dissertação e o convite ao debate está sempre aberto obrigada obrigada Leia então antes de passar a palavra para Vivi eu lembro mais uma vez que as perguntas podem ser feitas por escrito que nós poderemos abordá-las ao final da palestra da Viviane então passando para a Viviane ela é pesquisadora colaboradora do Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo com auxílio de Bolsa jovem pesquisador FAPESP onde desenvolve o projeto de pesquisa o legado teórico de Valdis Arrúcio Gamar Guarnieri análise e reconhecimento dos seus estudos baseados em experiências empíricas em museus brasileiros para a teoria museológica internacional ela coordena também o GEPAM que é o grupo de estudos e pesquisas de acessibilidade em museus é pós-doutora em museologia pelo programa de pós-graduação interunidades em museologia da USP é doutora em comunicação e semiótica pela PUC São Paulo mestre em ciência da informação pela ECA da USP foi fundadora e consultora da empresa social museus acessíveis atuou como professora convidada nos cursos de pós-graduação interunidades em museologia da USP então já mencionado pós-graduação em arte contemporânea e docência no ensino superior da UniCastello e no curso de especialização em acessibilidade cultural para pessoas com deficiência da UFRJ tendo atuado também na organização do Centro Memória Centro de Memória Dorina Novil na Fundação Dorina Novil para Cegos então passo a palavra para Vivi obrigada Cris boa tarde a todos em primeiro lugar gostaria só de fazer uma complementação do meu currículo que eu acho que acabei deixando de colocar que eu também sou especialista em museologia pelo curso de especialização em museologia da USP que foi coordenado pela Cristina Bruno que foi onde tudo começou então acho que é sempre importante mencionar e agradecer imensamente então essa oportunidade de co-organizar esse seminário junto com o Cizem com a Cam Portinari através dessa a conversa da Beth e do Davi no metrô então a gente foi concantenando as coisas para fazer esse seminário possível agradecer imensamente o aceite da participação de todas as colegas a Cristina a Inês a Camila e a Leia e agradecer imensamente a presença de todos vocês que estão aqui hoje que fazem com que o legado da Valdiza continue colhendo frutos então é muito importante que a gente esteja aqui discutindo repensando a produção da Valdiza porque realmente é algo muito extenso de um alcance imensurável e muito atual senão a gente não estaria aqui hoje discutindo então como as minhas colegas já falaram muito sobre a produção da Valdiza sobre os aspectos biográficos e sociais sociais que estiveram em toda a produção profissional da Valdiza a minha função aqui é contar um pouco sobre esse projeto que eu estou desenvolvendo no IEB da USP então esse projeto só existe graças ao apoio da FAPESP e também ao aceite do Instituto de Estudos Brasileiros para que ele esteja sendo realizado é um projeto que teve início em outubro de 2017 porque nada é tão fácil assim então tem muito vai e vem quando a gente propõe um projeto para a FAPESP mas isso faz parte também da insistência e assim como a Valdiza ensina para todos nós que temos que ser insistentes estamos aqui e continuamos nessa luta bom essa primeira imagem que a gente mostra aqui é uma imagem encontrada bem atualmente no fundo da Valdiza com uma faixa da Associação Paulista de museólogos em meio a uma passeata pelas diretas eleições diretas aqui em São Paulo então acho muito importante a gente ter a Valdiza ali num canto segurando a faixa mostrando realmente como ela era essa pessoa que se envolvia nas causas sociais e políticas de fato era uma coisa muito veemente então falando um pouquinho sobre esse projeto Jovem Pesquisador então o projeto Jovem Pesquisador é um projeto de pesquisa docente que pessoas podem propor para as agências de fomento principalmente a FAPESP com o objetivo de desenvolver novas áreas novos grupos de pesquisa novas linhas de pesquisa em pós-graduação e eu já vinha tendo contato com o IEB para pesquisar o fundo da Valdiza Rússio já há alguns anos nas minhas pesquisas de especialização mestrado doutorado por último durante o pós-doutorado e sempre me tocou então uma produção tão vasta tão interessante da Valdiza ali naqueles documentos e como tornar isso mais acessível a todos os pesquisadores e estudantes que tem essa vontade de pesquisar de conhecer então cada vez que eu ia pesquisar lá na Valdiza acessibilidade participação em museus eu encontrava coisas muito interessantes de todas as outras áreas da museologia da prática e da teoria então chegou um momento que eu peguei a Beth um dia que ela estava lá no arquivo e falei assim então Beth eu acho que a gente tem que fazer isso acontecer vamos facilitar esse acesso aos demais pesquisadores e foi assim que começou a história então a nossa pesquisa ela tem um prazo inicial de quatro anos e ela é composta da investigação da análise da sistematização e do desenvolvimento de estratégias de reconhecimento da contribuição teórica e empírica da museóloga por meio da análise documental bibliográfica pesquisa empírica e coleta de depoimentos de memória oral porque aqui entre nós da mesa e entre muitos de vocês a gente tem a certeza de que a contribuição da Valdiza para as práticas e para as teorias da museologia nacional e internacional foram enormes mas isso não é tão aceito assim em outros campos em outras realidades em outros universos existe uma grande luta por esse reconhecimento por todas as questões por ela ter sido uma mulher uma paulista entre outros estados que tinham outras formas de formação em museologia então existia todo um cenário que de fato não permite que a Valdiza tenha esse reconhecimento tão grande em um nível maior quanto ela tem para as nossas trajetórias para os nossos trabalhos o principal objetivo do projeto que é o reconhecimento e a viabilidade e a visibilidade dessa produção é sistematizar toda a produção da autora bem como seu impacto em diferentes contextos regional nacional internacional e assim como as colegas disseram a atuação da Valdiza na museologia foi muito grande mas ela também teve uma atuação muito importante no campo da gestão e das políticas culturais então enquanto ela atuou como assistente técnica do secretário de cultura Max Pfeffer nos anos 70 onde projetos muito importantes e revolucionários foram desenvolvidos em outros projetos onde ela de fato trabalhou pela preservação do patrimônio cultural e por fim o compartilhamento de resultados então a gente pretende com esse projeto que o acesso aos documentos sistematizados descritos e digitalizados no SGA que é o sistema de gerenciamento de arquivos do IEB ele seja aberto para todos os pesquisadores então hoje todo pesquisador que quer investigar o fundo da Valdiza ele tem que ir ao IEB ele tem que pegar os objetos um a um de forma física e ele tem que fazer ele tem que ter todo um trabalho de descobrir entre as categorias documentais de cadernos correspondências textos o seu interesse então a gente está fazendo na verdade um retrabalho de sistematizar esse fundo descrever tudo o que existe nos documentos e disponibilizá-los digitalmente até para manter a conservação desses documentos para isso a gente está desenvolvendo um banco de dados online onde vão ser disponibilizados esses documentos não só os que estão no fundo do IEB mas também em outros arquivos históricos como o da FESP como o do MASP também e por fim produzir uma publicação bilíngue sobre a contribuição nas diferentes áreas da museologia estudadas pesquisadas e desenvolvidas pela autora porque realmente a Valdisa ela desempenhou muitos projetos e textos em diferentes áreas do conhecimento dentro da museologia então a gente acha muito interessante que seja possível mostrar isso e é claro ninguém faz nada sozinho por isso que no primeiro slide está Viviane Sarraf e equipe tem toda uma equipe trabalhando comigo nesse projeto e sem essa equipe nada seria possível então a professora Cristina Bruno que está aqui com a gente que é pesquisadora associada que além de toda a profissionalização na pesquisa que ela tem foi uma aluna da Valdis então nos ajuda a identificar muitos documentos a recontextualizá-los dentro da pesquisa a gente tem o apoio institucional de toda a equipe do arquivo do IEB que é uma equipe grande e principalmente da Elisabeth da Denise Almeida e do Paulo José de Moura que tem trabalhado muito na digitalização desses documentos para a nossa pesquisa eu tenho atualmente uma bolsista de treinamento técnico que é a Paula que está aqui na plateia que entrou no projeto em maio e antes dela era a Leia então realmente é uma honra poder trabalhar com essas minhas bolsistas que são o futuro da museologia a minha bolsista de iniciação científica também que é a Sofia que é uma estudante de artes da Belas Artes que tem contribuído bastante para o projeto e levado também os ensinamentos do projeto para um outro campo de atuação o Guilherme Godoy que é um bolsista de extensão da USP também destinado ao projeto e atualmente a gente conta com dois estagiários temporários que são o Parker e a Dalila que vem da Braham Young University de Utah que é uma parceria que o IEB tem e a gente também tem dois voluntários no projeto que vieram através da campanha que é a Jacira e o João que estão nos ajudando na descrição desses documentos desses milhares de documentos um dos grandes desafios do projeto de pesquisa quando a gente trabalha com arquivos pessoais é formar um quadro de arranjo então é fazer essa sistematização dos documentos através de temas importantes dentro da produção daquela personalidade então aqui eu trouxe um recorte um pedacinho do nosso quadro de arranjo porque a coisa vai crescendo tanto que assim a gente tem no IEB uma das paredes da sala de trabalho de vidro então a gente ocupou mais ou menos ali umas cinco janelas de vidro que são vidraças do chão ao teto só com o quadro de arranjo da Valdiza porque ele vai crescendo assim ele é perigoso se molhar que nem os Gremlins ele começa a crescer mais então a gente tem que tomar um certo cuidado então só para vocês conhecerem um pedaço desse quadro a gente tem um primeiro grupo de arranjo que é um pouco comum aos fundos arquivísticos pessoais que são os universos de interesse os outros documentos quando a gente não encontra nenhum lugar onde colocar aquele documento que é um problema então a gente tem tentado abolir ele a vida doméstica e familiar porque todo mundo tem uma vida doméstica e familiar e seria a museologia o grupo de toda a profissionalização e teoria da Valdiza mas no meio do caminho a gente encontrou a gestão cultural também e a importância da atuação dela nesse campo então cresceu um pouquinho o grupo de arranjo 1 dentro da museologia a gente tem uma subdivisão que não é só essa mas vamos dizer é uma importante da museologia teórica e da atuação profissional dentro da museologia teórica tem várias casinhas não só essas entre elas a gente tem a curadoria a preservação do patrimônio a museologia popular como a Inês falou aqui que foi na verdade um ímpeto antropofágico da Valdiza de pegar os conceitos da nova museologia internacional e transformar num conceito de museologia popular no Brasil que é muito interessante inclusive quem participou desse curso que ela deu esse curso de extensão e o uso desse termo a acessibilidade que foi por onde eu encontrei Valdiza achei Valdiza e me apaixonei por Valdiza que é minha área de atuação a museologia social a expografia e tem vários outros como a própria teoria museológica a conservação e restauro e gestão dentro da atuação profissional a gente tem também dois grupos principais existem os outros tem o grupo de gestão e docência então em gestão a gente tem instituições museológicas onde ela atuou como por exemplo a Casa Guilherme de Almeida a Estação Ciência o Museu da Indústria e dentro de docência a gente tem por exemplo o curso da Fundação de Escola em Sociologia e Política que foi o curso de especialização em museologia e também cursos internacionais que ela participou na formação de profissionais de museologia na Venezuela no Equador no Peru que foi uma atuação muito importante mas quem quiser conhecer o quadro de arranjo inteiro quem tiver essa coragem a gente pode marcar uma visita lá no arquivo do IEB para vocês se deliciarem com toda a produção da Valdiza até o momento pode ser que ele cresça um pouco mais então contando um pouco sobre o progresso do nosso projeto a gente tem realizado além da análise documental pesquisas de campo pesquisas documentais em outras instituições e entrevistas com pessoas que tiveram contato com a Valdiza não apenas os ex-alunos mas profissionais que atuaram com a Valdiza em diferentes momentos da sua trajetória e também os seus familiares então aqui algumas das atividades que a gente vem fazendo desde o início como a visita à casa da Valdiza a casa onde ela morava e a gravação do depoimento da dona Ruth Rússio cunhada e ganhamos também nessa ocasião a máquina de datilografia que a Valdiza usava para escrever os seus trabalhos então ganhamos aí um acervo tridimensional para bagunçar um pouco o fundo arquivístico da Valdiza no arquivo mas que foi um momento de muito carinho da dona Ruth com o projeto entendendo aí o nosso trabalho e fazendo essa concessão e visitar a casa da Valdiza a Leia estava junto a Sofia e foi um momento bastante emocionante também porque a Valdiza ela escolheu comprar um terreno na rua que recebeu o nome do avô dela o Simões Pinto ela não conheceu o avô porque ele morreu precocemente também por conta de uma gripe espanhola só que ela tinha muita admiração por ele porque ele era um jornalista um escritor modernista e que ele foi por um tempo diretor da revista Vida Moderna era uma revista muito interessante que tinha em São Paulo que falava das novidades das modas das propagandas os textos editoriais e ele também foi um dos incentivadores da produção da Anitta Malfatti quando ele desafia ela para participar da Semana de Arte Moderna então a Valdiza ela tinha assim um orgulho desse avô e ela foi comprar uma casa na rua Simões Pinto na rua do avô e a casa dela também tinha uma arquitetura que está preservada até hoje é uma das poucas casas da rua que foi reformada uma arquitetura bastante interessante também fizemos uma visita a Dona Leda que estava aqui com a gente no primeiro dia que é irmã da Valdiza para gravar um depoimento dela e encontrar muitos caminhos para a nossa pesquisa realizamos a pesquisa no centro de documentação da FESP que tem um dossiê especialmente dedicado a Valdiza então entre os ilustres da FESP que passaram pela Fundação Escola de Sociologia e Política lá estava a Valdiza que também é motivo de muito orgulho e também a documentação sobre o curso e o Instituto de Museologia e os documentos da ASPAM que foram doados pela Cristina Bruno para o fundo da FESP realizamos entrevistas por exemplo com a Elie Ferrari que também está aqui que é educadora do IEB foi aluna do curso de Museologia realizamos pesquisa no Arquivo Multimeios do Centro Cultural São Paulo nas áreas de arte e educação onde existem pesquisas que coletaram documentos e informações também sobre o curso de Museologia e ações do Museu da Indústria fizemos contato com o arquivo da TV Globo para a obtenção de uma entrevista feita com Valdiza sobre o Museu da Indústria para a repórter Neide Duarte em 1980 então a gente achou uma anotação sobre isso da Valdiza e fomos atrás ainda não temos uma resposta sobre esse programa que a Globo é um pouco complicada realizamos uma pesquisa no Arquivo Histórico do MASP onde encontramos vários documentos interessantes e inéditos nas correspondências do MASP entre 1977 e 1979 sobre o curso de Museologia e sobre a exposição Tropa Tropeiro Troperismo que foi realizada pelos alunos do primeiro ano da primeira turma do curso e que a gente acabou descobrindo que essa exposição ela teve uma itinerância também em outros espaços do estado de São Paulo ela não ficou restrita somente ao MASP e recentemente estamos tentando aí fazer uma pesquisa nos arquivos do Eco-Museu Le Crezeau Montser na França que tem um banco de dados online dos documentos não disponíveis mas algumas coisas onde a gente está encontrando alguns documentos também sobre a atuação da Valdiza e a pesquisa de campo em Jacareí através de um contato de uma das pessoas que ajudou a fundar o Museu de Antropologia do Vale do Paraíba como a Valdiza por exemplo e que nos convidou para conhecer esse museu que ela ajudou a fundar e ter contato novamente com as tecelãs da fábrica de tapetes Santa Helena que foi também era o projeto de ser um polo museológico do Museu da Indústria nessa ocasião a gente teve a oportunidade de reencontrar a Gisele Paixão Gisele Peixe uma antiga aluna do curso que também nos deu um depoimento então aqui algumas imagens das nossas pesquisas em Jacareí na casa da Valdiza com a dona Leda a gente também realizou no projeto no início do ano uma campanha para coleta de depoimentos empréstimos de documentos e voluntariado onde a gente já conseguiu alguns depoimentos empréstimos de fotografias e documentos pela Inês Coutinho pela Angélica Fabri pela Cristina Bruno empréstimo de material audiovisual do curso de verão que foi ministrado pelo Stransk onde ele cita teorias da Valdiza do projeto de história da museologia coordenado pelo professor Bruno Brulon contato para o depoimento do Anaildo Barassal ex-aluno e professor do curso de museologia da Unirio contato para visita técnica que deu o depoimento do Osmar Almeida que ocasionou a nossa visita a Jacareí o empréstimo do relatório de consultoria feita pela Valdiza para a Pinacoteca Municipal de São Paulo e também a participação de dois voluntários no projeto que são a Jacira e o João essa é a imagem da campanha que foi feito o design pela Leia então aqui a gente faz um pouco de tudo e por conta dessa campanha a gente tem conseguido de fato uma visibilidade bem interessante para o projeto das atividades de extensão e ação cultural a gente realizou um evento no próprio IEB que é o História Viva que é um evento destinado a pesquisadores e a um público geral contando um pouco do projeto que teve uma adesão bem bacana foi realizada uma oficina os ateliês e exercícios curatoriais Valdiza Rússio e a Prática Museológica que foi proposta pela Sofia nossa bolsista de Iniciação Científica e ela realizou a primeira edição no IEB para os jovens do Instituto Vocação a co-organização desse seminário e a redação de um artigo para a revista do IEB sobre o legado teórico da Valdiza então aqui algumas imagens também da oficina que a Sofia fez lá no IEB para os jovens que foi realmente muito bacana a visita técnica realizada na reserva no História Viva e o cartaz do História Viva como resultados preliminares do projeto a gente tem a criação da planilha do Banco de Dados Unificado a alimentação dessa planilha com descrição até quarta-feira passada de 839 documentos do Fundo Valdiza Rússio e 15 do CEDOC da FESP a digitalização de 45 cadernos com seus anexos 22 documentos 207 fotografias 11 fitas cassete do Fundo Valdiza Rússio do IEB 297 documentos do CEDOC da FESP 56 do Arquivo Histórico do MASP e 3 do Arquivo Multimeios do Centro Cultural São Paulo 6 novos depoimentos coletados da Dona Leda Dona Ruth Da Eli Pierina Camargo Osmar de Almeida e Gisele Paixão e a identificação de 5 citações sobre as proposições teóricas de Valdiza nas publicações do Ecofon Study Service então nessas citações a gente realmente encontra como o legado teórico da Valdiza foi importante sim no estabelecimento da museologia como uma ciência que essa foi a grande luta nesse momento aqui só para ilustrar uma imagem da nossa planilha que vai alimentar o banco de dados online então não é para ninguém ler nada porque é uma coisa insana mesmo então colunas que falam do documento da data da tipologia da conservação toda a descrição do conteúdo do documento e o trabalho que a gente está fazendo tanto no fundo do IEB quanto com os fundos da FESP e do MASP e essa planilha também foi iniciada pela Leia e hoje ela é alimentada por todos nós do projeto voluntários estagiários todo mundo mete a mão porque é necessário todo mundo trabalhar junto alguns dos documentos digitalizados do fundo do IEB e do fundo da FESP então o primeiro é um texto do fundo do IEB que chama Somos Todos Deficientes Visuais onde a Valdiza faz algumas reflexões sobre as relações de todos nós com as deficiências e o outro uma matéria de jornal do Marcelo Araújo publicada na Folha de São Paulo por ocasião do falecimento da Valdiza esse slide a gente mostra também uma anotação encontrada entre os cadernos da Valdiza onde ela tem essa preocupação por encontrar as citações ao seu trabalho nesse caso seria no Ecofone Study Series que depois a gente conseguiu encontrar de fato então que teóricos a citaram como Luzinski Stranski Rosário Carrilho Peter Von Mench e o Sijen que são importantes teóricos da museologia reconhecidos até hoje e que talvez a Valdiza não tivesse até o momento de hoje esse mesmo reconhecimento e recentemente eu encontrei um texto bem importante que se chama Sobre a Museologia do De Vallei do Merres onde eles contam um pouco o início dessa formação da ciência museológica é um texto enorme eu vou ler só um trechinho aqui mas onde eles falam que os outros depois que eles falam do conceito da Gregorová da musealização pelo homem então da relação entre homem e objeto ele diz que outros membros do comitê compreenderam muito rapidamente uma verdadeira mudança estava acontecendo muito rápido e começaram a adotar o mesmo ponto de vista da Gregorová essa relação específica da musealização do mundo pelo homem foi descrita por Valdisa Rússio como fato museal e por Frederic Weidacher como musealidade e que se apresenta como o objeto principal do estudo da museologia então de fato é através dessa busca quase arqueológica que a gente encontra momentos onde a gente pode falar não sim a Valdisa teve de fato essa importância então a gente precisa encontrar esses documentos e mostrar para revelar esse legado e para a gente finalizar eu trouxe para vocês alguns alguns desses resultados da pesquisa então a gente tem um trechinho da mediação da Valdisa na sessão acesso aos museus do ciclo de debates o espaço do deficiente na sociedade que foi realizado no Sesc Carmo pelo museu da indústria em 81 o depoimento da Denise Spinelli museóloga do Rio Grande do Sul e ex-presidente do COFEM que ela gentilmente cedeu para o projeto em março de 2018 e um vídeo feito com slides de fotos das exposições percepção e criação 1 e 2 feitas no Sesc Carmo em 80 e 81 e as oficinas infantis do museu da indústria que ocorreram de 78 a 80 aqui os contatos agora os vídeos e o áudio eu não sei como que eles estão tá você solta daí ah então pode soltar o vídeo primeiro pode ser é coisa muito simples tá gente muito caseira feito por nós mesmos do projeto a gente tentou recuperar mesmo né a apresentação de slide que a Valdis usava muito nas aulas e esses são slides né das fotos das exposições as exposições percepção e criação elas foram feitas pela Valdis e por alunos do curso de museologia justamente pra falar sobre o trabalho das pessoas com deficiência nas indústrias e no comércio de São Paulo e eram exposições que é faziam é uma comunicação museológica através de todos os sentidos e chamavam muito a participação de crianças e adultos com deficiência obrigada e e as exposições oficinas infantis do museu da indústria tinham por objetivo chamar né famílias com crianças para integrar um pouco do patrimônio industrial de São Paulo então os temas da exposição foram tecelagem estamparia e a cidade de São Paulo e eram exposições pensadas para as crianças com muita participação dos trabalhadores da indústria também agora eu vou pedir então pra vocês soltarem o áudio eu vou pedir a autofia foi se colocada em um lugar de ridículo eu vou fazer uma das profundas críticas da autofia a autofia é essa o primeiro passo do comportamento é claro o comportamento do comportamento a autofia era parecida um sonho que percebe uma realidade de tudo e há de um país e há de um povo que não tem condições reais de gerar autofia e há de ação e há de um povo condições do comportamento bom mesmo que este condições evidentemente a gente pode ter chamado de sonhador de tópico de louco de liberalista e de alguma maneira o mundo do São Paulo e o futuro e o mundo do país que levam este comportamento tem chocado o que o povo vai ser inteligente nesse trímetro desfiado em as copas desfiado nos corações dos espíritos dos cérebros para este comportamento e para esta pregação que na realidade é uma parte de pregação olha dentro deste conceito ele era tão confunda entre os objetos isso nos leva ao caso do museu a gente com a denúncia da página social isso nos leva ao caso de outro mundo um museu que é profundamente questionador que leva a homem a melhorar os processos de valorização dos processos críticos recentemente tudo que a gente não tem um povo e nós temos encontrado na prática alguma atitude de direjeção muito clara mas temos encontrado também algumas outras formas abertas dentro dessa atitude de museu questionador museu informador museu artista social nós temos que nos questionar museu de para quem para quem sobretudo para quem até agora o que eu disse um museu para uma determinada parte social nós temos feito museu para uma determinada parte de a carne a maioria dos nossos museus tem um coibido até 10 anos na troca nós temos de uma certa maneira uma certa na nossa feita em 1920 museus em grande são de lei sustentados pela grande maioria dos recentes retrovólogos que eles são os grandes recentes na área de aula de aula então o que nós falamos pela neurologia nacional para o público a universidade do público do seu pé eu tenho questão dos grandes questionamentos que a gente tem de fazer é que o que o humano animalizado dito do seu pé são realmente as notícias se nós pensarmos na população de todos que está mais animalizado toda a poluição cultural e se nós pensarmos na população de crianças e novos enquanto foi mais de 20% da população do país que está de certa maneira privada do convívio de equipamento cultural dos museus não é que eles não estão fazendo segurança na população a estimativa de milhões de decente no mundo e a estimativa de a ordem que esses dois milhões de decente que era muito que era muito otimista o que nós estamos sentando em estatística é que era um processo romântico nós estamos querendo a equilibrada que está o que é que está na hora e a equilibrada para o que é que está se nós pictássimos no termo de que está entre as o que é feito nos mesmos nos mesmos nos mesmos nos mesmos no mês não estamos no mês e nos mesmos texturados sobretudo porque os critérios dos gilideficientes aí Também são critérios muito relativos. Se nós pensarmos, numa população que é carente, que é carente da família de nutrição, inclusive, nós vamos ter que ou menos uma população que assegurando o limite dos limitos. E essa população de limitos também não está voltando no ter existência de participação cultural e ela está também para realizar. Bom, dentro de toda essa visão, de toda essa demanda, é que nós estamos comunicando os profissionais do museu, de um grupo para quem, de um grupo para quem. Será que ele vai ser o patrimônio humanístico do homem? Vai ser levado a quem? Se nós estamos comunicando a maioria. Quando esse artigo tiver que ficar reconcrito ao grupo de ter uma filha, ele vindo cedo, não tem a mão do limite dos custos, do altíssimo custo social. Bom, então, esse áudio foi recuperado de uma fita cassete que estava já toda mastigada. Então, o áudio original não é esse. Esse é um áudio que a gente recuperou, que a gente teve que mudar a rotação dele, com a ajuda do Paulo, um dos técnicos do arquivo do IEB, que conseguiu recuperar essa fala da Valdiza para a gente, que é tão importante. Então, para a gente ver que, em 1981, as questões que ela estava trazendo sobre a inclusão de diferentes públicos no museu ainda são questões que a gente discute até hoje. Pensando que esse encontro que ela promoveu, existiam mesas sobre várias temáticas e, entre elas, uma mesa sobre as barreiras arquitetônicas, onde as pessoas que escreveram a Norma Brasileira de Acessibilidade 9050, que estavam começando a escrever, estavam nessa mesa. Então, é muito interessante ver o engajamento que a Valdiza tinha, como ela entrava de cabeça profundamente em todas as questões que lhe causavam interesse, que mostravam que, sim, os museus tinham que abrir a porta cada vez para mais pessoas. E, se meu tempo permitir, vou ler o depoimento da Tenisa. Pode? Então, está bom. Porque é um depoimento que a gente recebeu, muito emocionante, e acho que é interessante compartilhar com todos vocês. Professora Valdiza, liderança da Museologia Paulista. Poucas vezes estive cara a cara com a professora Valdiza. No entanto, em todos os encontros de profissionais que frequentei, seu nome era citado pela forte atuação que exercia como liderança da Museologia Nacional. Foi durante um encontro sul-riograndense de museus na cidade de Bagé, Rio Grande do Sul, nos anos 1970, que tive a oportunidade de conhecê-la. Assisti, então, sua comunicação sobre um projeto piloto desenvolvido em São Paulo, intitulado Museu Mobral, que se destinava a um público de pequena escolaridade e de origem humilde. Valdiza era jovem, cheia de idealismo, e transmitiu-me, a despeito das contradições existentes naquele momento da história do país, a certeza de que era possível sonhar. E um desses sonhos era o de transformar os museus em instituições menos elitistas, mais democráticas, voltadas para a realidade social brasileira e para a educação do nosso povo. Dessa impressão profunda e das conversas que se sucederam, passei à prática, repensando o museu e executando, na Coordenadoria de Extensão do Museu de Arte do Rio Grande do Sul, os projetos O Museu Vai à Indústria e O Museu Vai à Escola, cuja avaliação deu-nos a certeza de que estávamos perseguindo o caminho certo. O tempo passou, não tive mais oportunidade de vê-la. Em 1990, já eleita pelo meu estado para integrar o Conselho Federal de Museologia, vi-me, por motivo de força maior, na presidência desse importante órgão de classe. Foi, então, que, tendo em mãos aqueles arquivos, passei a lê-los com atenção, inteirando-me da história do Conselho desde sua criação. Por ali também passara Valdiza representando São Paulo. Refazendo a trajetória dos fatos ocorridos, fui entrando, pouco a pouco, naquele universo insólito, cheio de meandros, onde se lia, nas entrelinhas, os detalhes sutis da condução dos processos políticos. Quantas situações limite e barreiras de difícil transposição estavam ali registrados. Impressionei-me com a forma como Valdiza, uma dessas pedras angulares da categoria, se posicionava e atuava, sempre profundamente ética em seus pronunciamentos em favor de seu estado. Debruçada sobre aquelas páginas, com a isenção que me permitia distanciar-me criticamente no espaço e no tempo dos envolvidos, lamentei o nonsense e os desencontros com que nos deparamos em determinados momentos e situações de nossas vidas. Em abril de 1990, viajei para São Paulo com dois propósitos em mente. Participar do primeiro seminário latino-americano de museologia, liderado por Valdiza, e, ao mesmo tempo, aproveitar aquela oportunidade para encontrar os colegas de outros estados e buscar formas de enfrentar os problemas que se avolumavam no COFEM. A viagem e as tensões advindas da responsabilidade que estava enfrentando se amainaram quando cheguei na Oficina Cultural Oswald de Andrade e reconheci Valdiza, que me recebeu com a cordialidade e a solidariedade dos verdadeiros amigos. Com a fisionomia bastante mudada, seu cansaço era visível. Valdiza tinha ainda a mesma garra, a mesma paixão pelo trabalho, a mesma decisão e firmeza que a fez conduzir o seminário com competência, participando de todas as mesas, debates e oficinas de trabalho. O acúmulo de tarefas que ela desempenhava não permitiu que pudéssemos ficar a sós para conversar. No entanto, nos intervalos, no pouco que conseguíamos falar, perpassava a energia positiva tão necessária naquele momento. Guardo comigo as palavras de carinho com que me apresentou aos demais colegas e a forma como me convidou para compor a mesa referente às nossas associações de classe, buscando caminhos para resolvermos todos os impasses. Raras, portanto, foram as vezes em que estive com a professora Valdiza. Para ser precisa, nesse relato, apenas as duas citadas, mas penso que elas bastaram para dar-me a sua dimensão humana. Na vida, a qualidade dos encontros é fundamental para o entendimento. Tive certeza de que falávamos a mesma linguagem, a mesma carregada de afeto. Esse valor que nos move e que nos afasta do individualismo e do egoísmo vão. De volta a Porto Alegre, falamos ainda mais uma vez pelo telefone. Ela se afligia com os desdobramentos do curso de museologia que fundava e orientava. Conversávamos longamente com a certeza de que todos os caminhos já estavam abertos e de que ela, muito em breve, viria a desfrutar da tranquilidade que merecia. Apenas dois meses tinham se passado quando recebia à noite um telefonema. Alguém do Instituto de Museologia de São Paulo comunicava-me que Valdiza, a grande liderança, tinha nos deixado. Inesperadamente, trabalhando como costumava fazer sempre, pela museologia e seus ideais. Senti um grande aperto no coração. Valdiza disse-se fora, sem me dar tempo de conviver mais com ela, de aprender mais com sua experiência. Lamentei profundamente também a impossibilidade de prestarmos a ela as derradeiras e merecidas homenagens. A museologia do Rio Grande do Sul também estava de luto. Denise Spinelli, jornalista e museóloga, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Obrigada, Vivi. Não sei se vocês gostariam de encaminhar alguma pergunta. Tem que ser por escrito. Encerramos, então. Eu acho que nessa mesa, aliás, esse seminário todo, o fato de ter sido, como o professor Rupiano lembrou, no primeiro dia, e a Viviane agora mencionou, foi nesse cenário aqui que nós estamos, no Memorial da América Latina, que foi a última grande participação da Valdiza coordenando esse importantíssimo evento que foi da museologia latino-americana em 1990, no mês de abril, e ela logo depois, em junho, faleceu. Então, eu acho que sempre quando eu penso nela, me dá sempre a sensação de mergulhar, mesmo quando nós convivíamos presencialmente, sempre me deu a sensação de mergulhar no oceano, porque, assim, sempre era algo muito profundo, sempre muito estimulante, que podia tanto encontrar ondas maravilhosas, tranquilas e lindas, que foram também grandes tormentas. Eu acho que isso sempre me foi muito forte. E acho que o principal legado que ela nos deixa, e sempre nesses momentos difíceis que nós estamos vivendo, é que nós temos que seguir em frente, enfim, enfrentar chuvas e trovoadas. Acho que a vida dela toda foi assim. Nós observamos com o maior cuidado a vida dela museológica, digamos assim, mas nós sabemos, muitos aqui da plateia também conviveram com ela e sabem que ela tinha uma vida infinitamente intensa. Escrevia poemas, fazia discursos, teve militância política, quer dizer, enfim, é um oceano profundo mesmo. E acho que a principal, como eu falei no início, a principal homenagem é a gente continuar o legado dela. Acho superimportante que as novas gerações, presentes aqui na mesa, continuem argumentando, problematizando o que ela nos deixou. E acho que seguindo em frente, enfrentando chuvas e trovoadas. Então, agradeço muitíssimo a organização do evento por essa oportunidade, mais uma oportunidade que o Encontro Paulista de Museus me proporciona, de compartilhar essa mesa e compartilhar com vocês essa celebração. Acho que a Valdízia tem que ser sempre celebrada. Obrigada. Obrigado. 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 E nunca será tarde para celebrá-la. Então, estamos fazendo isso hoje. Eu tenho que mandar. Ué, mas vocês não encaminharam. Pode mandar. Foi aberto e ninguém encaminhou. Mas eu aproveito então para dizer que, com certeza, Valdisa se orgulharia muito, já que ela criticava o amadorismo nos museus, a falta de preparo das equipes que atuavam nos museus, ela se orgulharia muito nesta mesa de ver essas jovens, com tanto profissionalismo, apresentar as suas pesquisas aí. É exatamente, acho que, frutos das sementes que ela plantou. Então, por favor, encaminhe para a mesa, diretamente. Recebi uma sem assinatura, mas... Então, o legado de Valdisa abriu os olhos das instituições museológicas para a acessibilidade que se atualizaram estruturalmente. Entretanto, até hoje, encontramos as mesmas barreiras. A dificuldade de difundir o conhecimento e a educação patrimonial para outros, entre aspas, outros públicos. O que vocês consideram que dificultam essas inclusões sociais, mesmo com tantos recursos acessíveis? É para a mesa como um todo, não é? Quem colocou? Então, eu vou colocar as duas questões. E daí... Essa outra foi encaminhada pelo Osmar. Ah, apenas o depoimento. Seminário muito feliz e emocionante em participar deste seminário. Só quero destacar que o Museu da Antropologia do Vale do Paraíba, resultado de um sonho pensado com o Valdisa, com um grupo de jovens sonhadores. Isso eu me lembro bem. A premissa do mal, que é esse museu de antropologia, de ser um espelho onde o homem, Vale Paraibano, pode-se ver, pode refletir e se posicionar sobre o futuro. Foi o legado dessa utopia para a nossa cidade e região. Legal, Osmar, porque realmente quem viveu nesse período lembra o quanto a Valdisa se envolveu nesse projeto, sobretudo com a participação de jovens da região. Então, eu deixo essa primeira... Era só um depoimento do Osmar. Então, eu deixo essa pergunta. Quem gostaria? Por que ainda tantas dificuldades? Eu acho que a sua especialidade... Vamos lá, então. Responder a questão. Quem que fez a questão? Seu nome? Nádia. Bom, Nádia, realmente, assim, A gente continua enfrentando essa dificuldade de uma inclusão real de muitos públicos, de muitas pessoas no âmbito dos museus. E eu acredito que existem várias razões para isso. Uma das principais, assim, que eu tive a oportunidade de estudar um pouco na minha pesquisa do pós-doutorado e onde eu voltei para a Valdisa, é justamente a ideia de que os museus são feitos por especialistas. Eles não são feitos com as pessoas, são para as pessoas e, muitas vezes, sem conhecer de fato. Mas eu acredito que a gente está, sim, num momento de mudança muito bom. A própria programação aqui do Encontro Paulista de Museus nos mostrou isso. Então, por exemplo, não sei se você teve a oportunidade de participar ontem das duas mesas da manhã sobre o fazer junto. Então, a Fundação do Homem do Cariri, o Muquifo, são exemplos de que estão emergindo esses novos modelos de instituições que surgem dessas comunidades, dos coletivos. Então, é uma outra maneira de construir os museus. E, de certa forma, os grandes museus mais estabelecidos também estão olhando um pouco para essa realidade. Eu acredito que essa era uma das questões que perseguiu muito a Valdisa. Então, ela tinha esse olhar mesmo, ela tinha muito essa preocupação. A gente tem encontrado vários documentos dela que falam sobre o lugar da pessoa com deficiência no museu, o lugar das pessoas afrodescendentes no museu, os indígenas, as crianças, a população de baixa renda. E ela, de fato, perseguiu isso durante toda a produção dela, como docente, como gestora, sempre preocupada com esses públicos. E eu acredito que esse é o momento que a gente está vendo isso emergir. Ainda é um movimento modesto, mas que a gente vai encontrando as peças aos poucos. Eu fico também à disposição, com a minha pesquisa do pós-doutorado, que olhou também muito para isso, se você quiser dar uma olhada em alguns desses museus que buscaram construir junto para garantir essa inclusão de fato. Porque a gente só consegue incluir as pessoas que são consideradas diferentes na nossa realidade quando existe um convívio transversal. Espero ter respondido. Então, obrigada, obrigada a todas vocês, meninas. Bom, eu quero lembrar, então, antes de encerrar as nossas atividades, definitivamente, por enquanto, que, para quem ainda não tem as edições impressas dos dois livros que foram organizados e coordenados pela professora Maria Cristina Bruno, como já foi anunciado antes pela Angélica Fabri, eles foram, então, digitalizados, estão disponíveis para download no site do CISEM, onde a gente tem lá uma aba com publicações de referência na área de museologia, com dezenas de publicações, das mais diversas, enfim, dos mais diversos perfis, mas todos relacionados à museologia. E, então, temos lá uma publicação que é fruto de uma parceria da Pinacoteca com o ICOM Brasil, que o título é O ICOM Brasil e o Pensamento Museológico Brasileiro, os volumes 1 e 2, documentos selecionados. Onde tem, naturalmente, também consta lá muitas das contribuições da Valdiza. E o segundo, são dois volumes desse primeiro título e um segundo título, que também tem dois volumes, que é Valdiza Rússio Camargo Guarnieri, Textos e Contextos de uma Trajetória Profissional. Como já falei, sobre a coordenação editorial da professora Cristina Bruno e com a colaboração do Marcelo Araújo também, que, enfim, são publicações que são textos selecionados, mas que trazem muitas das questões que foram colocadas hoje aqui, brilhantemente, pelas nossas conferencistas e pelas meninas que fizeram os painéis, me permitem chamá-las assim. E, nesse sentido, é sempre uma leitura revigorante a gente reler os textos da Valdiza, porque muitas das questões, como essa pergunta que acabou de ser feita aqui, são recorrentes. A gente está falando de museu vivo há 40 anos, a gente está falando de inclusão em todo esse tempo aí, então fica lá o convite para vocês, para quem quiser ter acesso. E, para terminar, eu lembro que também esta mesa, assim como as demais, foram gravadas, e depois de editadas, estarão disponibilizadas no site do CISEM e do Fórum Permanente, poderão ser revisitadas e compartilhadas com as pessoas que não puderam estar presentes neste seminário que vem, então, coroar o nosso décimo Encontro Paulista de Museus. E, por último, lembrar, mais uma vez, que os certificados de participação do evento já estarão disponíveis no nosso site. É só entrar lá, Encontro Paulista de Museus, aí você... Eu não sei bem o caminho, mas você vai achar lá. Na esquerda tem alguns botõezinhos. Acho que está escrito certificado. Como? Seguindo as redes sociais também estão lá todas as dicas, e aí você entra com o seu nome, se você participou do evento, você vai baixar o seu certificado. Cristina, Viviane, Inês, Camila, Leia, muito obrigado por esta brilhante apresentação. Elizabeth, toda a equipe do IEB, meninas, Regina, da Unidade de Museus, a todos os presentes. Obrigado e até o ano que vem. Se Deus quiser. Aplausos. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma